Eu tinha um cavalo, ele era estranho Não andava muito, porque era banco Esse meu cavalo sempre estava mal Pois sofria burlim dentro do burral Os outros animais gritavam a pernação E até que fazia sentido Ele não era meu mal não Tinha cinco natas Uma maior que a outra Contraindo um leiro no circo Jogo com uma vaca louca Ele era exagentado Ele já com muita vergonha Um dia foi comer o seu cabelo Confundido e comeu maconha Ele já com muita vergonha Virou um cavalo feliz Aceitou suas dificuldades E foi embora do país